Olha lá o vovô, vovô contemplando, ó, cê viu? Colocando aqui no quarto, ó. No quarto do Noah, que que cê achou do seu quartinho? Fala pro vô, dá um sorriso pro vô, gostou do quartinho? O Né vai colocar mais viquinho, mais quadrinho. Ô, Pai, cê sabe o que que nés tá falando aqui? Sabe o que nés tá falando aqui? Ó, esse quarto já foi meu, da Rê, agora é do Noah. Agora é do Noah. Daqui a pouco vai ser da Manu. Ai, que gostoso. Será que cê vai ver um bisneto aqui? Cê e a mãe... Guilherme, pra mim ver um bisneto, o Noah vai ter que casar com 18 anos. Então vai ver, vai. 60, 70, vou tá com 80 anos. 80 anos. Eu acredito que eu vou deixar casar com 18 anos. Eu não vou deixar casar com 18 anos. Pai, eu tenho certeza absoluta que o Cê e a mãe vão ver os bisnetos. Amém, amém, se Deus quiser. Eu tenho certeza. Se Deus quiser. E a Bela vai ver o neto. Ai, Bela. Pô, mas quando ele tiver com 28, por aí, vocês podem se cuidar pra viver mais. Vai viver 159, pai. Pelo andar da carruagem, eu creio que eu... Os 200 anos eu fiz, se Deus quiser. Eu quero ver vocês lá, tá? Obrigado. Obrigado.